Olá, sejam bem-vindos, está começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. A partir de agora, o que é notícia na nossa cidade, na nossa região, você fica sabendo aqui no nosso canal, tá certo? O pessoal aí do portal SB Notícias participando aqui também junto com a gente, olha, tem o nosso WhatsApp, a gente coloca o número aqui na sua tela para você mandar fotos, imagens, as reclamações do seu bairro, da sua rua, os acontecimentos aí das estradas, das principais rodovias da nossa região. Se inscreva também no canal da TV SB Notícias, tá certo? Isso, você que acompanha também o nosso jornal aqui no SB Notícias, participe se inscrevendo no canal, dá um joinha e também clique no sininho para que você possa receber sempre as notificações de novos vídeos postados aqui no nosso canal. Tá certo, minha gente? Hoje é quinta-feira, dia 11 de abril de 2019, vem junto comigo, Santa Bárbara do Oeste e toda a nossa região. A gente começa com esta informação, um homem de 69 anos que morreu na quarta-feira no Hospital Municipal Valdemar Tebalde, em Americana. Ele morreu com suspeita de dengue, hein? Olha aí, pessoal, alerta aí para a nossa região. Milton Benedito havia recebido diagnóstico de dengue e no mês passado ele ficou internado no hospital durante quatro dias. O município de Americana pediu exames para saber a causa da morte, exames como de dengue, febre amarela, febre maculosa e ainda leptospirose. Então, um alerta aí à nossa população, muito cuidado nesse tempo agora de chuva, sol, cuidado com a dengue, minha gente. Olha, um ato de solidariedade à polícia militar, ao corpo de bombeiros, um bebê de apenas 15 dias de vida, foi socorrido por policiais militares e pelo corpo de bombeiros. O caso ocorreu na Avenida da Amizade, em Santa Bárbara do Oeste. Ele se engasgou e teve dificuldade para respirar o bebezinho. A mãe ligou para os bombeiros, que orientou ela por telefone e no momento a polícia militar também deu todo o respaldo, apoio. E as duas equipes, a polícia militar e os bombeiros, conseguiram desobstruir as vias aéreas do bebê, que hoje está bem, como você vê nas imagens, graças a Deus. Foi um susto aí para a mãe, mas mãe e bebê passam bem, tá certo? Bom, olha só essa aqui, gente. Aconteceu na manhã de terça-feira, como nós noticiamos aqui já ontem no Jornal da TV SB Notícias, um criminoso que acabou entrando no CIEP Dom Ricardo, lá no bairro Planalto do Sol. Foi um susto imenso para todos. Ele aproveitou ali o momento de distração, em que levavam a merenda ali, alimentos, para a unidade escolar e acabou entrando. Ele disse que ia fazer uma manutenção na escola, mas na hora do intervalo acabou furtando, levando bolsas, levando objetos dos professores e alunos. E nós temos imagens agora deste indivíduo, imagens do circuito interno lá da escola. É esse rapaz, esse homem, ele está sendo procurado pela polícia e invadiu na terça-feira o CIEP, a escola ali no Planalto do Sol 2, aqui em Santa Bárbara do Oeste. E uma preocupação, uma preocupação agora por parte dos pais, por falta de segurança na escola. Esse indivíduo levou 600 reais aí dos professores e com tudo isso que já está acontecendo no nosso país, dessa invasão a unidades escolares, fica aí a preocupação por parte dos pais, por parte dos pais, para com o poder público, para que haja inclusive uma reunião com a Secretaria de Educação, junto com o prefeito de Santa Bárbara do Oeste, para que fatos como esse não venham ocorrer mais. Porque foi uma baita irresponsabilidade aí da unidade, né, e não perceber baita irresponsabilidade do município, né, esse homem entrar como se nada tivesse acontecido, entrou facilmente e ainda pelo portão de entrada ali, né, do principal dos funcionários que ali trabalham. Então, fica aí uma revolta imensa dos pais pedindo segurança, exigindo mais segurança aí aos seus filhos. Imagina só, você deixa lá o seu filho pela manhã, de repente você vai lá, né, e ele te dá a notícia de que um bandido, de que um ladrão entrou na escola e ninguém percebeu. Bom, por hoje é só, pessoal. Obrigado pelo carinho. Todos que nos acompanharam aqui nesse momento rapidinho, né, as notícias hoje, para você interagir aqui junto com a gente, portal aí SB Notícias, e também, né, o pessoal que está acompanhando pelo YouTube. E se inscreva, tá certo, aqui no nosso canal, diariamente sempre trazendo notícias para você. Até amanhã. Tchau, pessoal. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho